Nós iremos achar bom, um agorde com lindo som E fazemos que fique bom, outra vez O nosso cantar e a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar Nós iremos até Paris, arrasar no Olimpia O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis, os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz, acabou a ser de virar Nosso amor vai continuar Lala,ala,ala,ala,ala,ala,ala,ala,ala,ala,ala,ala,ala,alapa,ala,ala,ala,ala,ala Então de virus em continuar Obrigado.